Oi gente, boa noite, tudo bom? Hoje estou aqui de novo, num barco. Eu acho que vou trocar minha profissão de caminhoneira para marinheira, né? É porque toda semana a gente vem para a Inglaterra, praticamente é toda semana. Então sempre tem que atravessar pelo mar, ou por baixo ou por cima. Então hoje eu estou aqui, ó, aqui atrás. Já estou aqui dentro da cabine. Já estou aqui dentro da cabine, que esse aqui é de Rull. O lugar daqui que a gente vai sair da Inglaterra é Rull. E nós vamos para Zebruge, que é na Bélgica. Então vamos fazer a travessia de barco. Penso que é mais ou menos, eu não estou em erro, acho que são 7, 8 horas. A gente vai ficar aqui dentro. Então como é maior o trajeto, eles fornecem cabines para a gente dormir, tomar banho. E esse também, eles oferecem a janta e o café da manhã. Como a gente vai sair, né? Então a gente vai... Vou mostrar para vocês agora aqui só um pouquinho da cabine. Para vocês verem como é que é um pouquinho. Depois eu mostro no geral. Porque aqui esse barco é um pouquinho maior. E se ele for igual um outro que a gente pega, ele deve ter até atrações. Tem um que a gente pega que também são 8 horas. Que tem até shows também. Mas a gente nunca fica porque a gente tem que dormir, né? Tem que trabalhar. É o cruzeiro de pobre esse aqui. Tá joia? Eu vou mostrar para vocês a cabine. Essa aqui é a cabine que nós pegamos. É a cabine. Vou mostrar aqui. Tem uma penteadeira. Aqui tem onde colocar aqui os casacos. Ali é onde eu estava filmando. Aqui são 4 camas. Né? O beliche. São os beliches. A gente vai dormir aqui hoje. E também temos o banheiro aqui, ó. Tem a portinha aqui. É o banheiro privado para a gente ficar aqui durante a travessia. Tem até toalha. Tem aqui o lugar para a gente tomar o duche. O banheiro aqui, ó. E é isso aí. Essa é a cabine onde nós vamos ficar durante essas horas que a gente vai estar aqui na travessia. Aqui é o shopping. Esse é o shopping aqui, ó. Esse shopping é bem melhor. Ó, esse aqui é o shopping aqui dentro. Muita coisa aqui. Óculos, chocolate, perfume, bolsas, maquiagem. Tem muita coisa. Acessórios. Parte dos perfumes. Muita coisinha aqui. Aqui temos sala de jogos. Muitas máquinas para quem gosta, para quem tem seu vício. Muita diversão aqui nesse bar. Aqui é um palco. Deve ter show aqui também, mais tarde. Tem o palco. E tem o bar. Show aqui, né? Esse lugar aqui tem cinema e tudo. Tem outro bar. Tem outro bar aqui. É, hoje vai ser divertido para muita gente, para quem não trabalha. Para a gente que trabalha, ó, tem aqui o piano, ó. Vai ter música, o vivo. Tá vendo, né? Nós somos os turistas forçados. Tem aqui. Aqui já é o final. Bacana. Vou mostrando aí aos pouquinhos para vocês. Isso aqui é a planta do navio. Nós estamos aqui no deck 3, onde tem o estacionamento de caminhões. Aqui é outro estacionamento. Aí agora nós estamos nesse aqui, ó. O deck 4, onde tem restaurantes. Tem dois. Tem as cabines. Depois tem o deck 5 aqui, onde tem aquilo que eu mostrei, que é o barzinho, o shopping. Ah, o melódio show também. E aqui é a barra de cima. Só que essa parte que eu queria mostrar para vocês está fechado. Por enquanto está fechado. Que no caso é onde dá para ver o mar direitinho. Dá para ver tudo. Por enquanto está fechado. Vamos ver se vai abrir depois, tá? Só para mostrar que são 1, 2, 3, 4, 5 andares aqui. Mais um de 6. Bom, gente, é isso aí. É o barco. Já mostrei. Está de noite. Não tem como ver muita coisa. Se tem neblina, está muita neblina hoje, porque está frio, né? E vamos fazer a travessia. Já perguntei. Tem um português aqui, que é o tripulante. Então, são 8 horas mesmo de travessia. E agora a gente vai descer, vai jantar, curtir um pouco o nosso cruzeiro de pobre, né? Pobre para a gente, né? Que tem pessoal aí que vem de carro. Então, eles curtem, vem para curtir mesmo. E a gente é só mesmo atravessar, a trabalho, mas a gente vai curtindo, né? Alguma coisa. É isso aí. A gente tem que aproveitar esses momentos, né? Já que não faz o cruzeiro como tem que ser, então a gente faz esse. Que a empresa paga. Então, até já, gente. Beijo. Tchau. Tchau.